Isso, por que você tá brincando sozinha? Porque eu não sei brincar direito. A gente ensina. E vocês, turminha, querem brincar com a gente? É, vamos jogar! Mas antes, eu vou explicar as regras. Cada vareta vale um ponto e se mexer, passa para o próximo. Vai, Alice, vai. Vai. Deixa eu ver, não, não, não. Deixa o vermelho, deixa o vermelho. Me peguei! Realmente. Ah, gente... Pode ser que já não. É muito bom. Meu Deus, Alice, você voou. O que é isso? Agora nós vamos somar os pontos. O verde vale 5. O vermelho vale 10. O amarelo vale 20. E o azul vale 30. É, eu ganhei. Viva Júlia! E aí, turminha, vocês gostaram? Nós amamos. Até a próxima. Tchau! Tchau! E aí, tchau!